A computurista, esse ponto pode definitivamente mudar o jogo nos seus atendimentos. Eu sou o professor Renner, sou mentor de acupunturistas e nesse perfil eu ensino acupunturistas como se tornar um acupunturista fora da curva. O que é um acupunturista fora da curva? A acupunturista fora da curva é aquele profissional que sabe fazer o diagnóstico com precisão, ter resultados desde a primeira sessão e consequentemente, segundo todo esse trabalho, ter uma agenda próspera, uma agenda cheia e também ser um profissional desejado pelos seus pacientes. Então aqui eu ensino tudo isso e se você gosta desse conteúdo, já dá dois cliques nesse vídeo, curta ele e já siga esse perfil para não perder mais nada. Então que ponto é esse tão importante que nós falamos tanto aqui que pode mudar o seu jogo na acupuntura? Esse ponto é o ponto ID5, tá? O ponto ID5 ele fica aqui na lateral da mão e esse ponto ele muda o jogo. Por quê? Porque é um ponto que ele auxilia você ou o seu paciente a ter uma avaliação mais discriminatória. Melhora o seu discernimento, melhora a sua capacidade de planejar, de concentrar e também de decidir a respeito daquilo que é certo ou errado. Então além dele melhorar o discernimento, ele promove com que você consiga ter uma avaliação discriminatória, inclusive para melhorar o poder de decisão. Então eu sempre falo aqui nesse perfil que quando nós trabalhamos com as questões emocionais, nós viramos o jogo dentro da acupuntura. Por isso que trabalhar as emoções é o que vai mudar a regra do seu jogo, vai fazer você ser um acupunturista fora da curva. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus colegas e vamos juntos nesse processo de transformação pessoal, profissional e também ser um agente de transformação na vida do seu paciente. Tchau, 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 tchau.